Deixa eu falar pra vocês, se eu gosto de gente pé no chão, meio de igual a eu, precisava imprimir umas coisas, tava louca, mas a Rodrigo atrás de um ala house, não foi amiga? Aí a gente passou por aqui, a Rodrigo, o amigo, vamos ver se eles imprimiam, eu digo amigo, aí não é ala house não, a cara de pau veio pedir, eu digo amiga, aqui não é Bahia não, pois, ela correu me dar filmagem, pois eles imprimiram pra gente, gente, eu falei, amiga, eu pago a folha, eles não cobraram nada, eu quero pagar, eles não deixaram, mas sabe que eles trabalham com laje, então você que é de São Paulo, aqui de Campinas, meu seguidor, entre em contato pra fazer sua laje na sua casa, que é babado, o melhor preço, qualidade, e já segue o Instagram, que a gente do bem assim, a gente tem que seguir, a gente tem que dar vez a quem a gente, pé no chão igual a gente, boa noite. Há muito tempo eu venho lutando, várias metas eu venho batendo. Tô sabendo, tô sabendo que elas tão tudo revoltadas, que elas tão em perigo, já deu entrada na UPA mais de 10, elas tão nervosas em saber que eu tô na Europa. Pisei, gata, botei o pé na Europa, elas tão viradas no giraia. É, lá eles, eles não gostam de ver a felicidade do outro, elas ficam nervosas, pois vai baixar o hospital, viu, fia? Vai baixar o hospital, gata, que eu tô na Europa. E só volto, não sei nem que dia. Boa noite. Agora eu tô preocupada se vai ter médico pra atender esse povo todo, porque vai de ter de gente passando mal, se cortando. Ah, não tá no gibi. Elas não aguentam ver, elas não aguentam ver. Ai, ai, viu, ei? Boa noite. Eu vou ver qual é a culinária que agora é de Portugal, gente. Me deu o cardápio aqui, só que eu não entendo nada, né? Não entendo nada aqui. Comeram alguma comida dessa aqui? Me explica aqui, vocês. Bebidas, almoços, pratos. Bacayau alargueiro, alargareiro, não entendi, foi nada. Bife de atum, ó. Porvo alargareiro, arroz de porvo. O nosso bife. Não entendi, foi nada aqui, viu? Fiquei gostoso da copa, pelo amor de Deus. Ficou cheirosa também. A Mari não tá deitando no aniversário do esposo dela, é camarão frito. Isso aqui é o que, amiga? Estou de... Camarão de quile. Não, isso é de camarão, não. Isso é de leitão. Ah, leitão. Olha, amigo, dá pra ir, ó. Isso aqui é Portugal! Bom dia, gente. Aproveitar que tá um sol gostoso. Mandei a Taylo, me levava a turistar. Lá pro lado do centro de Portugal. Quero ir lá em Lisboa ver o centro, almoçar, tomar umas cachaça, aça e beba. Só não pode ficar beba. Se ficar beba na rua, a polícia pega. Tem que ficar beba e fingir que tá sã. Que aqui não pode ficar beba, não, gata. Deixa eu falar pra vocês. Eu tenho dois vídeos, dois vídeos pra me ver. Quatro pessoas pra ganhar o presente. Que foi de ontem, de anteontem, que eu não tive tempo de ver. Mas hoje eu vou parar pra ver depois do almoço. Mas já soltei outro vídeo agora. Então, você já vai ser seis pessoas que vai ganhar presente. O presente já sabe qual é, né? É no Pi. Então, já corre nesse último vídeo que eu vou postar aqui agora, no Real. Comenta, curte bastante. Que eu tô em Portugal, né, gente? Curte, manda pra família, marca dois amigos. Curte, comenta. Quanto mais você comentar, mais chance de você ganhar o presente. Boa noite. Nunca vi um lugar tão lindo como esse aqui, gente. Portugal. Lindo demais. Meu Deus, que delícia de lugar, Jesus. O caso que é esse lugar. Brasileiro perdido em Portugal. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Muito homem gostoso. Muito homem bonito. Não dá vontade de voltar mais pro Brasil. Viu? Eu nem me lembro que eu vim do Brasil. Deus me lembre. Eu lembro sim. Eu já volto pra minha casa. Mas eu tô amando isso aqui, a cultura. Eu fico besta, sabe com o quê? Com os móveis, gente. Os prédios, os parlamentares. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Que a gente dá pra ver perfeitamente o bloco no Brasil, né? Aqui, quase nem vê o bloco. Não dá pra ver. Também tô doida. Não dá pra ver o bloco. Mas, assim, diferente a estrutura dos móveis. Parece que é coisa antiga. Acho que é coisa muito antiga, sabe? Só pode. Acho que aqui ali é uma fila de emprego, ó. Será que é assim? Igual São Paulo, fila de... Ó que massa esse design dessa casa aqui. Isso aqui é coisa antiga, com certeza. Ó que massa essa rua. Isso aqui é uma rua antiga, ó. Que legal, gente. Ai, eu tô apaixonado por essa cidade. Quero morar aqui. Ó que massa. Vamos buscar só um lugar pra almoçar no restaurante. Tem que subir essa escada toda, é? É. Ó o tamanho da escada que eu vou subir. Gente do céu. Aqui não vai chegar e sair aonde, Taylo? Ainda é o Bairro Alto. Bairro Alto. Bairro Alto. Bairro Alto. Bairro Alto. Taylo já conhece tudo, gente, aqui. Taylo chegou aqui ontem e já tá andando tudo. Tô tendo direito aqui. Eu tô em Portugal. Promoção do fato, promoção da tripa, promoção do bucho, promoção. 5 euros, hein? Lutou, ó. Todo mundo querendo comprar tripa e bucho. Não, eu saí com essa viada aqui. Não, eu só vejo o dinheiro indo, ó. Só tô com isso aqui agora, ó. Eu só vejo o dinheiro indo, ó. Ó, 20, 30 euros. Eu dei a conta aqui agora deu 35 e 80. É brincadeira. Que negócio caro, né? Do inferno. Eu não entendo. Nós falamos espanhol ou inglês. Eu só falo inglês ou espanhol. Ah, eles falam que eu sou maravilhoso. Ó, aqui não é São Paulo, mas aqui tem de tudo, viu? E o povo ama, e o povo adora, ó. Agora o que é que ele tá fazendo aí? Eu não sei. Ei, amigo, vem cá. Que dança é essa, hein? A dança do caranguejo é? Puan pra lá, puuan pra cá. Eu não entendo, gente. Ó, que gato. Break, como é? Ah, break. A dança da Olimpíada. Ah, entendi. Arrasou. Já tá nas Olimpíadas essa dança, ele falou, ó. Que delícia, viu? Eu também quero tá, viu? Também quero participar dessa dança. Segue esse negócio do aconteceu o quê, break. Eu também quero participar dessa dança, viu? Você ensina e eu embaixo, bebê. Vou pegar um táxi aqui agora até a estação Parede. O homem cobrou 25 euros. É esse? O que aconteceu? É caro, eu fui. É um táxi. 25 euros, viu? 25 euros. Não tenho que pagar, viu? É isso mesmo, né? Só 25 euros, né? Ah, tá. Eu não vou aqui. Pode abrir aqui, seu menino. 25 euros. 25 euros, vamos lá, gente. Não aguento mais. É só euro, é só heroíno. Meus heroíno. E não tem troco aqui não do dinheiro daqui, não, viu? Você dá o dinheiro, mas o troco não tem não, viu? Meu Deus, ó, cara, a senhora tá me saindo cara, meu filho, eu tô fora. Boa noite. Moço. Moço. 25 euros, né? 25 euros. 25 euros. Não aumenta não, né? Eu pus aqui, ó, né? Sabe aqui, esta letra? É C. Letra C. Aí quer dizer o quê? Ah, contrato. Você fez um contrato comigo. Exatamente. Eu fiz um contrato com o taxista. Verbalmente. Não entendi. Verbalmente, não foi? Que é só pago 25 euros. Exato. Entendeu até onde eu vou na minha casa? Não, até a estação. Ah, até a estação. Até a estação? Da parede. Da parede. E temos de chegar. Já tá chegando, né? Já. Já estamos chegando? Já. Graças a Deus, eu dou de que estou comigo, Corte. É fato. Eu falo bem em brasileiro que eu entendo. Ah, não entendi. Você só entende do brasileiro? Você leva em português. Ah, tá. É que eu falo um pouco de Madrid também. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A garrafa de água daqui de Portugal é de vidro. O nome é Lúcio. Como é que... Ei! Vem cá. Lúcio. Deixa eu contar o dono aqui como é que sou a letra. Ó, tá, Lúcio. Lúcio, Lúcio. Lúcio, Lúcio. Não sei. Sei que linda a garrafinha de vidro, ó. Lindinha, lindinha, lindinha. Eu me apaixonei. Dá vontade de levar pro Brasil. Como é que chama isso aqui? Lúcio, queijo crocante com suetile. Crocante com suetile. A bolinha de queijo é bonita como você. Eu amei essa água daqui, ó. Ó, que delícia, ó. Crocante de presunto. Hum, crocante de presunto. Tá, e a Thaylee gosta. Ela não aguenta ver. Ela não aguenta ver. Quando vocês virem em Portugal, tem que passar aqui nesse restaurante, gente. Isso aqui é tudo. Já estamos em casa aqui. Uma confraternização. Em casa, entre amigos. A Carol Cachaceira chegou, né? Bebe mesmo. Aí, junta com o Taylo, que acabou com o pingunço. Não tem como. O Taylo acaba com o distribuidor em dois minutos. Né? Ele não bebe. Você não bebe. Não é treinamento. Só bebe refrigerante, né? Ele não bebe. Água ou refrigerante? Só refri. Só refri? É, não vem. Ele tá em treinamento. Eu bebei um vinho de décadas, né? Vinho de décadas. Respeita a minha história. Ah, eu só quero saber disso agora. Que eu devo que procura ir pro cemitério. Faça um favor. Eu estou de frente da mulher que manda e desmanda em Portugal. Ela manda chover. Se ela dizer, ó, eu quero uma chuva de canivete aqui agora. Não cai canivete não, meu amor. Carol pede e cai é facão, viu? Deu certo que se juntou com quem pede granito na Bahia e o granito cai. Boa noite. Amor, deixa eu falar com vocês. Tá um frio aqui. Mas mesmo assim eu tô pintando meu cabelo. Porque eu vou viajar pra França. Então eu tenho que ir com o cabelo como? Branquinho, branquinho. Galera da Bahia, não fique triste. Porque eu chego a partir do dia 28 para as novelas começarem. Novela nova. E presença confirmadíssima. 5 de março. Tiririfeste, viu? Quero ver todo mundo comigo lá no Tiririfeste. Com nada, essa ferinha e uma tropa de gente. Palец. B statual. B situa. Ballool. B situa. Ballool. TJ. B. B Yale. B Shit. Bmoon B. Bąć. Bunch. B nuts.